Música 2 a 0 pra cima do Duque de Caxias Vem o Paraná Boa bola aqui na direita Murilo, cruzamento, rasteiro pra fazer GOOOOOOOL Vai que a festa é sua Rodrigo Pimpão Do Paraná Na bela jogada pela direita O cruzamento do Murilo, rasteirinho Encontrou Rodrigo Pimpão Cruzamento por baixo, domina o capitão Luiz Henrique Rodrigo Pimpão, não deixou a bola sair Ainda conseguiu fazer o toque na frente pro Wanderson Já fez um gol no jogo Rolou no meio pro Rodrigo Pimpão Ele chega batendo pro gol GOOOOOOOL Resta do tricolor do Paraná Clube Chegou batendo de primeira Jogou no cantinho Foi aos 7 Já passamos agora dos 8 minutos Até toda a comemoração Indo até escanteio mal cobrado Lima tocou no meio pro Wanderson Tá aí a chance Ele é o goleiro Tocou de lado pro Rodrigo Pimpão O goleiro do Paraná comemora do outro lado O passe do Wanderson Disse faz Aí Rodrigo Pimpão que acompanhava a jogada Só teve o trabalho De empurrar pro fundo do gol E fazer o terceiro gol O terceiro do Paraná A condição melhora Nesse jogo ele até está indo um pouco melhor Do que nas partidas anteriores Olha o chutão que pode dar um contra-ataque Vamos ver o Miltão Ganhou Pimpão Pra dar resposta Dentro de campo Arrumou Bateu pro gol 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 Um lance Um chutão pra cima Eu dizia pode dar um contra-ataque Foi isso que aconteceu Muito esperto Parece que estava esperando um lance pra aparecer Pra dar o pote no momento exato Olha só o zagueiro Zagueiro ficou olhando pro céu Esperando que a bola chegasse até ele Atacou a bola Né, pretensão E por isso saiu Já pra dar instruções Vai nessa bola na frente Henrique Lá vai o lateral Ele tem habilidade Parte pra cima Puxou pra perna direita Olha só pra bater no canto Gol Na ponta agora pra chegar Na zaga Vem chegando pela ponta O Wagner Cruzamento pra grande Era de cabeça Pimpão Gol Rodrigo Pimpão Número 18 Quarto gol Do Paranaclube Aqui na Vila Capanema A vantagem é do Paraná E o Juliano está livre na área A bola foi passada Gol Pimpão Com a camisa 17 Entrou pra fazer o gol ali no contra Ricardinho Conseguiu fazer o cruzamento Deu certo Era o Pimpão Passou pelo goleiro Vai fazer o segundo Gol Do Paraná De novo Pimpão Dentro na área Pro Elton Levou pro fundo Faz o cruzamento Ajeitou Mas não consegue Bater pro gol Ficou sem ângulo Fael Jogou pro fundo De novo A chance do gol Do Pimpão Gol Rodrigo Pimpão Do Vasco Protegiu Giro lateral Toca no meio Pro Pimpão Ajeitou Bateu pro gol Gol É do Vasco Rodrigo Pimpão Faz a jogada ali pelo alto Vem o Vasco Pode pintar o cruzamento Do Jefferson Pimpão Tirou o goleiro Gol O do Vasco E é dele Rodrigo Pimpão Cortou o Tite Rodrigo Pimpão E vem o Vasco Elton vai pelo meio Aí Rodrigo Pimpão Levou pro pé direito Pode bater o Pimpão Bateu no cantinho Gol Gol Do Vasco Rodrigo Pimpão Rodrigo Pimpão Mas Alberto Levou Botou na esquerda Pro Elton Pega bem de canhota Bateu cruzado Pimpão Gol O do Vasco Rodrigo Pimpão Torcedor Allan Kardec Passou o Pimpão Bola na frente É pro Rodrigo Pimpão Saiu o goleiro Driblou Pimpão Bateu Gol Gol Do Vasco Rodrigo Pimpão Tira O Minêncio Os confrontos De momento Olha o Pimpão Recebeu Vem mais um Pimpão Gol Do Vasco Rodrigo Pimpão Joga na esquerda Pro Jefferson Aí o Jefferson Recebe Trabalhou Rodrigo Pimpão Levou pro pé direito O Pimpão Bateu bonito Nooooo Rodrigo Pimpão Nooooo Nooooo Nooooo